E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Dailion Responde, aqui no Deixa de Ser Gordo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você aí já deixar um like e se inscrever no canal, caso você queira receber bastante informação sobre dieta e emagrecimento, certo? Agora, bora responder a pergunta de hoje. Cafetas, macarrão integral engorda menos do que o macarrão normal? Não! Te ajuda a emagrecer. Numa porção de 100 gramas do macarrão aí, ambas, tanto a integral quanto a versão normal, vão estar girando na casa das 300 calorias, com uma diferença média de 10 a 20 calorias de uma porção para outra, certo? Então, não é tanta diferença assim. Mas o que acontece? Isso serve para todos os alimentos integrais. Os alimentos integrais possuem mais fibras. Eles vão demorar mais para serem digeridos pelo nosso organismo, saciando. A fome não vai vir tão rápido quanto se fosse com o macarrão branco. Por isso que ele é recomendado aí por nutricionistas. Você consegue comer a mesma porção, vai naquela mesma casa de calorias, porém você fica saciado por mais tempo. Vai te beneficiar ao longo do dia, ao longo do seu processo de emagrecimento. Então, não se iluda. Macarrão integral não vai fazer milagre. Nenhum alimento integral vai fazer milagre. No caso específico do macarrão, vale lembrar que o que mata, o que faz virar aquela bomba calórica, são os molhos, são os queijos, são todos os acompanhamentos que você coloca para o macarrão ficar mais gostosinho. Se for para utilizar o molho, o molho menos calórico possível. Preferencialmente um caseiro e de tomate, que também vão te ajudar com os benefícios deles, certo? Bom, essa era a resposta para a dúvida de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde já foram mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. E se quiser participar do meu grupo de WhatsApp, você vai no facebook.com.br, deixa de ser gordo, curte a página e me manda uma mensagem com o seu número de DDD que assim que for possível eu te adiciono no grupo. Então é isso galera, espero que tenha respondido a sua pergunta. Não se iluda achando que o alimento, que o macarrão integral vai te fazer emagrecer, emagrece mais, você pode comer deliberadamente porque não pode. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço!